Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora Lucie Duartes, a tia da moto do PDT. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Mateus, eu que agradeço. Cumprimento aos nossos telespectadores da TV Câmara, do nosso canal 318.2. É um prazer sempre tentarmos deixar a nossa comunidade a par das nossas ações e de tudo o que a Câmara está fazendo. Vereadora, já debate pronto assim, né? A senhora trabalha muito a temática da educação, não que seja a única temática do seu mandato, mas é uma temática que a senhora dá muita atenção até pela sua profissão. A senhora é professora, tem um histórico todo na docência. E a senhora, esse ano, como em anos anteriores, integra a Comissão de Educação. A senhora já presidiu até essa comissão, se não me engano, em 2017. Queria saber da senhora o que a senhora acha do retorno às aulas. É um debate que está na pauta, tanto a nível municipal quanto a nível estadual, o retorno da rede pública de ensino. A senhora acha que se houver esse retorno agora em maio ou junho, as crianças vão retornar às aulas com segurança, ou é preciso esperar mais um pouco para que esse retorno seja seguro? Bom, Matheus e os nossos ouvintes, não é o momento. Na minha concepção, o retorno às aulas agora não é o momento, até porque nós estamos entrando no período de inverno, não que o coronavírus seja um vírus que só sobrevive no frio, não, não é. Mas é o período onde nós encontramos maior problema de saúde respiratório. E aí você imagina uma sala de aula com 20 alunos, estou pegando o mínimo, com 20 alunos, todos de máscara, todos juntos. A sala de aula não tem o espaço suficiente para nós obedecermos o que diz a Organização Mundial da Saúde, que é os dois metros de distanciamento quando nós estamos aqui. É impossível isso. A sala de aula não comporta isso. Como é que você vai conseguir fazer um trabalho com esses alunos? Vamos pegar o aluno da educação infantil, o aluno dos anos iniciais, que são crianças. O adolescente ainda, você consegue trabalhar a conscientização, você consegue... Agora, como é que você vai pegar uma criança de 5 anos e dizer para ele que ele não pode chegar pertinho do coleguinha dele? Fazer ele ficar, Matheus, com isso aqui, que para nós adultos já é um transtorno, é um cômodo, a gente sabe, mas sabe da necessidade. Você convencer, eu tenho um neto de 8 anos, ele diz, eu não saio para não ter que botar esse pano na boca, então eu fico dentro de casa. Nem esse povo, vou dar uma voltinha no sol lá fora, Henrique. Não, eu tenho que botar o pano na boca. Agora você tem 8. Agora, Matheus, você pega uma criança de 5, 6, e dizer para ele não brincar com o coleguinha dele. Nós somos, o povo brasileiro em si, já é um povo muito afetivo. Nós, gaúchos, mais ainda, tanto que nós somos o único Estado do Rio Grande do Sul, do Brasil, que temos a maninha dos três beijinhos. Você imagina você conseguir que uma criança de 8 anos, de 7 anos, não abrace o seu coleguinha. Então, eu acho que não é o momento, a não ser que os governos estudassem uma alternativa de, no máximo, no máximo dos máximos, 10 alunos no saludo de aula. Um revezamento, 10 alunos. Mas, assim mesmo, ainda não estaríamos com a segurança total, exatamente pela nossa característica. O adolescente, ele é muito expansivo, ele é muito, aí, vá lá, dá um tapa num, dá um tapa no outro, você consegue, enquanto que é professor, controlar isso. E aí, o outro detalhe, Matheus, em casa tem a mãe, tem o pai, tem o tio, tem a tia, tem a avó. Então, a gente está pedindo para proteger eles. E aí, as nossas crianças estão indo para uma sala de aula, podendo vir de lá, não vou dizer nem contaminada elas próprias, mas a roupa, a máscara, os utensílios, e entrar dentro de casa e transmitir, através do material que está usando a sua roupa, para uma pessoa de dentro de casa. Eu, particularmente, sou totalmente contra. Vereador, como eu já havia falado, a senhora integra a Comissão de Educação, que tem, a partir do início de maio, todas as comissões do Parlamento retomaram as suas atividades, inclusive a Comissão de Educação. Perfeito. Queria que a senhora fizesse um balanço das atividades nesse período recente, de maio, até esse momento, início de maio, até esse momento, dos trabalhos feitos da Comissão de Educação, que já recebeu integrantes da Coordenadoria de Educação, da Secretaria, para tratar especificamente dessa questão do Covid-19, de como a educação está lidando nesse período de pandemia. E também queria saber qual a sua avaliação da Secretaria Municipal de Saúde no tratamento da Covid-19 no município. Secretaria de Saúde. De Educação, desculpa. Bom, vamos para a parte. Na primeira reunião que nós recebemos, eu sou a vice-presidente, no primeiro momento que nós recebemos a Comissão de Educação, foi exatamente para ver quais as ações que a Secretaria de Educação e a 8ª Coordenadoria estavam tomando em relação ao coronavírus. A Secretaria de Educação está seguindo as diretrizes do governo do Estado. Mas, por toda a conversa que a gente teve, principalmente com a secretária Lúcia Madruga, que também faz parte na Prefeitura Municipal, do grande grupo que está no trabalho de combate ao coronavírus, a nossa Secretaria de Educação também não é a favor do retorno. Estão fazendo trabalhos, assim, ô Mateus, fantásticos, eu posso te dizer, mais especificamente, da Secretaria Municipal. Trabalhos fantásticos, através de videoconferência, trazendo pessoas com um conhecimento muito grande sobre como proceder, de autoestima, tudo por videoconferência. A própria capacitação dos profissionais. Exatamente. A Secretaria de Educação não parou. Está trazendo a capacitação para os nossos educadores, fantástico. A diferença da Secretaria de Educação para a 8ª Coordenadoria é que as escolas do Estado estão tendo aulas online. Nós ainda não. Mas é um passo, é um próximo passo de uma programação também para isso. A gente sabe que os nossos alunos, muitos não têm condições de ter aula online. Mas, pelo menos um plantão na escola, onde a família vai lá e busca, e leva para casa para fazer os trabalhos à distância. E isso já está sendo programado. Eu acredito, sim, que o trabalho que a Secretaria de Educação está fazendo é um trabalho top de linha. do jeito, da maneira e da importância e da seriedade que está encarando esta situação em relação principalmente ao coronavírus e a atenção, não só aos professores, mas a atenção principalmente às famílias. Para você ver, a Secretaria de Educação está fazendo a distribuição de cestas básicas para famílias de alunos carentes. que seriam, Matheus, para a comunidade entender bem, seriam aquelas merendas que seriam distribuídas na hora do recreio. Aquelas merendas estão sendo montadas cestas básicas e as escolas, conforme recebem, tem um comitê de análise de tudo isso montado pela Secretaria de Educação, e cada escola recebe um número X de kits de cesta básica e está entregando para as comunidades seus alunos carentes. Isso é um exemplo de ação, de solidariedade a esse momento que estamos enfrentando. Sem deixar de falar também no fantástico exemplo que as nossas escolas estão fazendo. As nossas escolas municipais estão fazendo campanhas junto a seus professores de arrecadação de mantimentos para montar a cesta básica, porque a Secretaria da Educação não consegue atingir a todos. Então, para completar, as nossas escolas fazem quinzenalmente uma campanha interna com seus professores de montagem de cesta básica também para encaminhar para os seus alunos. E agora, a última novidade, os nossos professores da rede municipal estão preparando aulas e estão encaminhando via Facebook, todo aluno tem Facebook, toda mãe do aluno tem Facebook. Não é uma coisa oficial, mas pelo menos não está deixando as nossas crianças, os nossos alunos totalmente desatualizados do conteúdo pedagógico que estaria trabalhando. Então, preparam atividades para eles trocar informações nos grupos, o WhatsApp, Facebook, redes sociais, para estar sempre atendendo os nossos alunos. O problema é que muitos, como a senhora já mencionou anteriormente, muitas dessas comunidades, principalmente as comunidades mais carentes aqui do município, têm uma dificuldade de acesso à infraestrutura, como, por exemplo, a internet. Então, isso pode ser um impeditivo. É, por isso também está sendo montada uma estrutura nas escolas, no mesmo momento em que está, porque você sabe, quem vai receber a cesta básica é a família carente. Bueno, essa família carente é uma provável que não tenha acesso às redes sociais, tenha acesso à internet. Então, junto com essa cesta básica, está sendo encaminhado também um conteúdo para trabalhar em casa com seus alunos. Isso não está oficializado ainda, mas é uma possibilidade... Sim, agora um dos próximos passos será uma oficialização disso. As escolas, por sua livre iniciativa, já começaram a fazer. E aí tem aquele assim, até que às vezes, Matheus, assim, no meu filho não tem internet, mas o teu tem. Então, o teu viu a atividade que a professora passou pelo Facebook. O teu filho passa para o meu filho, porque eles continuam se comunicando. As crianças, as famílias continuam se comunicando. Então, nós estamos tentando, os professores municipais... Eu volto a dizer assim, o verdadeiro herói e heroína, neste momento, está sendo os nossos professores. Porque são eles que estão trabalhando a conscientização da importância do afastamento social. Vereadora, por falar em conscientização, tramita no Parlamento Municipal, um projeto seu de sua autoria que institui o programa da diversidade nas escolas. Exato. Eu queria que a senhora explicasse um pouco mais sobre mais um projeto da sua autoria relacionado à educação e também à diversidade. Exato. Essa provocação, na verdade, desse projeto da diversidade veio exatamente assim. Eu trabalho, como toda comunidade sabe, eu trabalho no combate à razão escolar. E a gente começou a ver que a grande maioria das seres humanos ou homossexuais, transexuais, homoafetivos, em um determinado momento da sua vida estava abandonando, estão abandonando os bancos escolares. Por quê? Bullying. existe uma pesquisa que o meu gabinete fez do número alarmante de agressões que não são nem registrados, não existe registro oficial em Santa Maria, do quanto eles são vítimas de violência. Então, qual é a finalidade do projeto? Primeiro, é combater mais um foco da evasão escolar. A evasão escolar tem vários viés, falta de estrutura familiar, necessidade de complementação da renda familiar, dificuldade de transição de um ciclo para o outro e a questão da diversidade, que eles começam a sofrer bullying, eles começam a sofrer discriminação e eles acabam se retraindo e saindo da escola. A finalidade maior desse projeto é trabalhar a conscientização para estas pessoas retornarem aos bancos escolares para poderem concorrer de igual para igual no mercado de trabalho com qualquer outro indivíduo. Porque hoje, quando você vai em uma firma, a primeira coisa que ele pergunta é o seu grau de instrução. Eles já têm uma discriminação social, porque dizer que o Brasil não é preconceituoso, vamos falar a verdade, isso é uma mentira. o Brasil é velado, mas é, até porque hoje é crime a discriminação, mas velado, mas é. Quando você vai fazer uma entrevista, a primeira coisa que você tem que colocar é qual é o seu grau de instrução. Aí eles sofrem duas formas de discriminação no campo de trabalho, por serem homossexuais, por serem transexuais e por não ter nem um grau de instrução. Então, a nossa intenção nesse momento é exatamente isso. Eu fui desafiada por uma pessoa que conseguiu superar essas barreiras, conseguiu concluir que é uma transexual, conseguiu concluir o ensino fundamental, o ensino médio e a academia. Fez cursos de especialização em várias áreas, inclusive em marketing, na Itália, e ela me desafiou. Mas ela fez isso porque ela teve por trás, Matheus, uma família que deu a estrutura emocional para ela não se abalar tanto com esse preconceito, que infelizmente, às vezes, parte de nós, educadores. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, gostaríamos de agradecer à senhora por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço novamente, Matheus, a oportunidade de vir aqui, olhar olho no olho no nosso telespectador e dizer o coronavírus não é uma gripezinha, não é um resfriadinho, é algo sério. Quem puder, fique em casa. Quem não puder, como nós que temos que trabalhar, o Matheus está aqui, eu estou aqui, vamos tomar todas as medidas de proteção, máscara, álcool gel, higienização e evitar a aproximação, a aglomeração. E agradecer mais uma vez a essa oportunidade que a TV Câmara está me dando de demonstrar o meu trabalho, de falar de projetos e de falar daquilo que nós estamos fazendo em prol da sociedade santamarese. Muito obrigado, vereadora. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho coletivo. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.